O que é isso? Se você derrubar, você vai morrer! Não! Vou mostrar para vocês mais um jutsu bacana de Naruto Esse daqui é o Odama Resengan Bijuu Uma versão criada por Silver098 Shadow Ele fez esse Odama Resengan Vocês fazem a instalação adicionando os arquivos GTA 3.img E copia o Clown Modules e os efeitos também Direitinho aí, vocês adicionem E para ativar, vocês escrevam aí a palavra Rasengan Vamos fazer aqui Rasengan E já vai aparecer aí o Naruto em forma Kyube Feita também Provavelmente pelo Silver098 Shadow Também Está bem feitinho Vocês podem até colocar os efeitos nele aí Está bacana Mas eu vou demonstrar aqui o Odama Resengan Para fazer o Odama Resengan Bijuu Vocês apertem a tecla O Então vamos apertar aqui Efeito vermelho Está muito bem feitinho esse efeito Só atirar aí com o botão esquerdo do mouse E ele faz um efeito bacana Então vamos fazer em uma área mais movimentada Iro com o Odama Vamos ver como é que fica agora esse Odama Muito bacana Muito bem feito seu dano aí ó Silver098 Shadow Essa versão aqui editada por dentro Muito potente ó Muito bacana Evo com o Fleta Evo com o Fleta Evo com o Fleta Evo com o Fleta Fiz Evo com o Fleta Um Música Ok Fiz Um 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 e é isso aí galera beleza quem quiser só baixar aí no blog que tá bem feitinho então fui o 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